Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro, última sexta-feira útil do mês. E esse é o Alba News, as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira então os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. A capa do jornal Estadão traz Bolsonaro dar reajuste de 33% a professor. Prefeitos reagem. No jornal Globo, congelar ICMS não deve bastar para conter alta da gasolina. No jornal Curitibano Gazeta do Povo, Calote, Argentina discute com a FMI pagamento de 731 milhões de dólares a ser feito até esta sexta. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é Salvador volta a limitar acesso à Praia da Barra. A capa do jornal Correio traz com avanço da Ômicron, prefeitura e governo anunciam novas medidas contra a Covid. E na tribuna da Bahia, economia. Bolsa sobe pelo terceiro dia e atinge maior nível desde outubro. Destaque de capa do Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia. Rígido distanciamento social marcará sessão de reabertura de trabalhos na Alba. Na página da Rede Alba, TV Alba comemora 15 anos e reafirma seus laços com o povo baiano. Agora vamos para as notícias internacionais. No britânico The Guardian, Ucrânia, Estados Unidos e Alemanha intensificam alerta de oleodutos para a Rússia após reunião da ONU convocada. E no francês Le Monde, apesar de suas decepções, Emmanuel Macron continua sua política de chegar a Vladimir Putin. Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira na capital baiana. Salvador terá um dia nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 25, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Boa sexta pra você, um excelente fim de semana e até segunda. Boa sexta pra você, um excelente fim de semana e até segunda.